Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal. Vamos jogar SkyBossos aqui no Mercy, então bora lá. Ué, chamamos antes. Tá bom então. Vamos lá. 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 Já morri duas vezes. Pra quem que não viu, saiu quatro episódios de ExpressBandboot 4 e de supportKM aí no canal, tá? Confiram. Depois que esse vídeo, é claro. Vamos lá. 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 com o cara bom galera eu vou terminar esse vídeo por aqui se gostaram deixe seu like se não for inscrito se inscreva no canal falou